Olá, galerinha! Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de natureza. E a Tia Su trouxe hoje uma aula muito legal sobre pontos de vista. Vamos lá, então, com a Tia Su? Vamos lá, que a aula de natureza já começou. Galerinha, vou apresentar para vocês o que é visão frontal, vertical e oblíqua. Isso mesmo. Mas, para isso, eu trouxe para vocês aqui alguns convidados muito, muito especial. Vamos conhecê-los? Olá, criança! Eu sou a Pathy e vim te fazer uma pergunta. Você sabia que é possível observar objetos, lugares, pessoas e tudo à nossa volta de diferentes pontos de vista? Um dia, na minha sala, minha amiga Camila estava observando a carteira dela. No momento, não entendi nada. Mas, depois, a Camila me explicou tudinho. Veja como aconteceu. Camila começou a observar a carteira de frente. Eu fiquei curiosa para saber o que ela estava enxergando. Então, olha só o que ela viu. Essa foi a visão de Camila, olhando a carteira de frente. Ela teve, então, uma visão da carteira em visão frontal. Depois, a Camila ficou em pé e começou a observar a carteira de cima para baixo. Veja o que ela enxergou. Olha! Essa foi a visão que a Camila teve, olhando de cima para baixo. Ela viu a sua carteira em visão vertical. Quando ela olhou de cima para baixo, ela não viu apenas a carteira. Ela viu também os materiais que estavam em cima da mesa. Passou um pouquinho. A Camila começou a observar a carteira de cima, mas de um jeitinho inclinado. Veja só o que ela observou. Olha que interessante! Essa foi a visão que a Camila teve, olhando de forma inclinada. Ela teve a visão da carteira de forma obliqua. Depois que a Camila me explicou isso, eu também passei a observar as coisas de diversos tipos de visão. Veja algumas fotos que registrei na sala de aula. Eu observei esses objetos de frente e tive essa visão frontal. Observei uma mesa. Olha aqui a mesa. Uma carteira e a lixeira. Essa é a visão de frente. Visão frontal. Depois, observando esses mesmos objetos, eu tive essa visão olhando de cima para baixo. Visão vertical. Depois, observando também os mesmos objetos de cima e de ladinho, de forma inclinada, eu tive essa visão, visão obliqua. O Beto, nosso colega lá da sala, também ficou curioso com a explicação da Camila. Ele pegou uma caixa e começou a observar também. Na visão frontal, eu vejo a parte da frente dos objetos. Na visão vertical, eu vejo somente a parte de cima dos objetos. Na visão oblíqua, eu vejo a parte de cima dos objetos e pelo menos uma das laterais. Beto levou essa história a sério e pediu um tio dele para fotografar algumas casas do bairro. Olha que bacana! Essa foi a visão frontal. Ele ficou de frente para essa casa e tirou essas fotos. Visão frontal. Depois, ele pegou um drone e tirou essas fotos de cima para baixo. Essa é a visão vertical. Ainda no seu drone, ele afastou um pouquinho e deu esse tipo de visão. Ele deu uma olhadinha e fotografou de forma oblíqua, ou seja, de cima, mas de forma inclinadinha. Deu para ver o teto da casa e uma das partes da casa. Olha só a visão oblíqua. Vocês não vão acreditar quem também entrou nessa de observar objetos de diferentes pontos de vista. Adivinhe quem é? A tia Su! A tia Su! A tia Su também entrou nessa brincadeira. Olha aí! Ela lá na casinha dela, observando esse vaso de flores. Nessa foto, ela está observando o vaso de frente. Agora, veja a foto que ela tirou de frente. Essa é a visão frontal que a tia Su teve desse vaso de flores. Olha que foto legal que ela tirou. Depois, a tia Su foi tirar uma foto da visão de cima para baixo. Vamos ver a foto que ela tirou? Essa é a foto que a tia Su tirou de cima para baixo, nos mostrando o vaso na sua visão vertical. Depois, a tia Su resolveu tirar também uma fotinho de cima e de lado, de um jeitinho inclinado. Olha como ficou a foto da tia Su. Isso! Ela viu um pouco das flores e também uma parte do vaso. Ela tirou uma foto, então, a partir da sua visão oblíqua. Que legal, hein, galerinha? Vocês aprenderam hoje sobre visão frontal, que é de frente. Visão vertical, que é de cima para baixo. E a visão oblíqua, que é de cima, de ladinho, um pouquinho inclinado. A tia Su, conforme vocês viram, também entrou nessa brincadeira. Vocês também precisam entrar na brincadeira. Preciso que vocês enviam para a tia Su três fotinhos, igual a tia Su tirou. Ó, de visão frontal, vertical e oblíqua. Combinado? Peguem qualquer objetinho aí e vão tirar as fotinhos e mandar para a tia Su. E colocar lá na legenda. Visão frontal, visão vertical e visão oblíqua. Combinado, galerinha? Que legal que foi a aulinha de hoje, né? Então, para completar a nossa aulinha de ponto de vista, vamos lá para a nossa apostila. Peguem mãos, ó. A tia Su já pegou a dela, aquela verdinha. E vamos colocar aí na página 108, ó. 1, 0, 8. Está assim, ó. Laís está brincando no parquinho. Enquanto subia no escorregador, parou lá no alto para o pai tirar uma foto dela e viu o parque assim. Olha lá, Laís, lá no alto, ó. E ela está observando o parque. Agora, embaixo, aqui, ó. Circule na imagem acima os seguintes elementos, ó. Aqui em cima. Então, vamos aqui. O que é isso? Uns balanços, né? Então, vamos circular ele aqui em cima, ó. O que mais, galerinha? O que é isso mesmo? Brinquedinho, né? Gangorra. Cadê a gangorra na parte de cima, ó? Que ela está vendo de cima para baixo. Olha a gangorra aqui. E, por último, olha, um banquinho. Ela está vendo, ó, de cima para baixo o banquinho. Vamos circular ele? Isso mesmo, galerinha. Vamos lá para a página 109. Na página 109, está assim. Laís, agora, observe o parquinho da janela do seu quarto. Olha lá, ela está lá na janela do quarto dela. Observe a imagem a seguir e circule na imagem acima. Olha, o que a Laís está vendo lá da janelinha dela, ó? Uma árvore, né? Então, vamos circular lá em cima. A visão vertical que ela está tendo de cima para baixo. Então, vamos lá. Circulamos a árvore. E aqui embaixo, galerinha, está assim, ó. Recorte de revistas as imagens indicadas e cole-as no quadro correspondente. Aqui está pedindo, ó. Vista de cima para baixo. Que vista que é? Que a Tia Sua explicou quando se vê lá. De cima para baixo. É vertical. Então, vamos procurar aí e recortar. A Tia Sua já fez o dela, ó. Tinha uma caixa. Está vendo, ó. De cima para baixo. Olha o fundo da caixa. E aqui, uma vista de frente, ó. Uma vista frontal. Olha aqui. A Tia Sua recortou uma casa. Que eu estou vendo de frente, ó. Vista frontal. Vamos lá, galerinha, para mais uma 111. A 111 está assim, ó. Observe o bairro onde Laís mora. Em frente à casa dela. Ó, a casa da Laís está aqui, ó. Ó, está o nominho dela. Laís. Essa é a casa da Laís, ó. Em frente à casa dela, há um supermercado. Olha, frente. Então, é aqui, ó. Na frente dela. Na frente dela, há um supermercado. E ao lado fica o hospital. Olha o lado dela aqui, ó. Frente e lado. Então, na frente dela fica o supermercado. E ao lado dela fica o hospital. Pinte esses estabelecimentos de acordo com a legenda. Azuzinho. Pintar o supermercado. Então, o supermercado está na frente dela. Vamos pintar de azul. E, ó, na legenda. Verde. O verde é para pintar o hospital. O hospital está do lado da casa da Laís. Então, vamos pintar. Ó, o hospital aqui. De verdinho. Muito bem. Para finalizar a nossa atividade de hoje, está assim, galerinha. Laís está indo para a escola. Trace o caminho que ela e sua mãe podem fazer. Olha aqui a casa da Laís, né? Tia Su falou que aqui é a casa da Laís. A escola está aqui, ó. Escola. Então, precisamos traçar um caminho para a Laís chegar até a escola junto com a mamãe dela. Então, vamos lá. Como vocês sabem, ó. Precisa atravessar na faixa. Então, não podemos trazer a mamãe e a Laís. E vir aqui, né? Então, vamos lá para a faixa, ó. Atravessamos, ó. Calçada. E vamos atravessar de novo a rua na faixa. Ó. E agora? A escola está aqui, né? Podemos atravessar aqui para já chegar na escola? Não, né? Precisamos atravessar na faixa de novo, ó. Viu? De novo na faixa, ó. Olha a faixa de novo. E chegamos na escola. Ajudamos a Laís. Então, e a sua mamãe chegar até na escola. De um jeito com segurança, né? Atravessando na faixa e indo pela calçada. Combinado, galerinha. Espero que tenha gostado da aulinha de hoje. Que vocês tenham aprendido, né? Que é a visão frontal. Que é, ó. Quando vê de frente. Ó. Tia Su pegou o celular dela, ó. Estou vendo, ó. Estou tendo uma visão frontal. De frente, ó. A visão vertical, né? Que é de cima. Quando você levanta e vê alguma coisa lá embaixo. Então, é de cima para baixo. Tia Su está com o celular. Ele está aqui embaixo. Então, eu estou vendo ele assim, ó. De cima para baixo. E a visão oblíqua, né? Que é de cima para baixo. Porém, com jeitinho inclinado. Galerinha, bora lá. Estou aguardando a fotinho, hein? Para saber se realmente vocês aprenderam. Beijo infantil. Até!